Bom, antes de mais nada, o diagnóstico é clínico. Primeiro, você tem que identificar, através do exame neurológico, se não se trata de uma crânio estenose secundária, ou seja, uma criança com uma doença encefálica que está gerando uma microencefalia e, secundariamente, uma microcrania. Essa criança, normalmente, pode possuir um exame neurológico anormal. Bom, tratando-se das crânio estenoses primárias, que é quando ocorre o fechamento, o exame neurológico tem que ser feito com cuidado, você vai palpar as regiões ósseas, você vai palpar a fontanela, você vai ver se essa fontanela não está abaulada, para ver se está tendo hipertensão intracraniana ou não, se bem que, na grande maioria dos casos, essa fontanela está diminuída, nos casos de crânio estenose, você vai ver se existe algum grau de mobilidade entre uma estrutura óssea e outra, mas com muito cuidado, obviamente. Você vai palpar o crânio através de cristas, para você ver se existem cristas ósseas no trajeto das suturas. Você vai observar a face da criança, para ver se existe alguma simetria ocular, por exemplo, na crânio sinostose da coronária unilateral, que é a plágio cefalia anterior. Como eu falei, do lado, existe um achatamento, o olho fica alterado, você vai procurar por isso. Você vai ver como está a simetria das orelhas, se a orelha está para frente do lado achatado, ou para trás do lado achatado, para diferenciar da crânio estenose verdadeira da sutura lambidoide e da plágio cefalia posicional. E após isso aí, você vai lançar a mão de raio-x. Raio-x, você vai lançar a mão de AP, perfil, vaters, e com isso você consegue, na grande maioria dos casos, avaliar se a sutura está fechada ou não. É bem visível. Quando existe dúvida, ou quando planeja-se um procedimento de correção dessas crânios estenoses, você faz uma tomografia com reconstrução em 3D, que te permite avaliar com muita acurácia a disposição dessas suturas, a forma que o rosto da criança e do crânio está adquirindo. Dá para você avaliar também a face, em casos de síndromes, casos sindrômicos, e permite também ver qual ou quais suturas estão fechadas com muita clareza. Existe uma condição na qual no raio-x você vê a sutura aberta, mas aquele lado não está crescendo, a criança está tendo uma deformidade clínica, mas a sutura está aberta. Por quê? Pode existir microtrabéculas se atravessando entre elas. E daí a tomografia também ajuda. Bom, a cintilografia, ela tem algumas indicações, ela tem algumas modificações. No entanto, o valor clínico dela é muito baixo, então eu não vou tocar no assunto da cintilografia. No próximo vídeo eu vou falar a respeito do tratamento. Uma boa tarde.